Boa tarde pessoal, isso aqui vai ser o MD3, tá? Guys, seguinte, vai começar aqui a nossa semifinal e a nossa final. Tô muito feliz de estar fazendo isso aqui, que é um projeto que eu tirei da bunda e o pessoal da Bonox ajudou a gente nisso daí. Então, novamente, muito obrigado Bonox, certo? E eu quero ver o que os times vão trazer de composição, tá? Isso é importante, composição é importante. Vamos ver se vai rolar alguma estratégia ou se os caras vão só no fundo. Então assim... Nossa, Zanastra já saiu atropelando bem grande. Dispultou. É, guys. Isso tem que estar. Cara, vamos ver como o Polio joga depois de 50 horas acordado. Mano, esse jogo vai ser bom de assistir, velho. Porque a mira tá bem equilibrada, mano. Mano, ó, telando aqui o Lukezinho pra ver se ele pega uma kill. Pegou. Mano, tá muito parilho. Isso aqui eu gostei, velho. Tem dois times de muita mira. Trinta e uma, vinte e três. Eu nunca consegui pegar muitas kills na câmera, porque eu tô bem idiota. Cara, será que eles estão passando o caos de agrupar? Olha isso daqui. Olha isso daqui. Todo mundo junto na casinha. Será que tá rolando uma... Mano, pelo que eu entendi, o time dos Proids estão dando a mão um com o outro e Deus abençoe, velho. Olha isso. Você não foi com quem, meu Deus do céu? Nossa, o Polo perdeu o X1, velho. Outro X1 que o Polo perde, então. Que vergonha. O cara chama pro X1 e perde. Você tem que trazer alguma coisa diferente no meu final. Você não pode achar que, pô, eu vou na mira também e tá tudo certo. E... Cara, eu vi o Zanatsu usando as skills dele muito bem, atrapalhando o time verde. E eu não identifiquei nada do tipo. Tem alguém no X1, tem alguém no X1. Ai, não peguei, guys. O Polo levou pro X1. É, guys, aqui não vai ter jeito. Foi um sapequinho, tá? Eu vou ser sincero, eu esperava um pouco mais acirrado. Do jeito que comi... Nossa, sapeco do time profissional. Cara, o Zanatsu almançou. Descomunal, uma bingolada. Aqui foi uma cacetada, mano. O MVP da partida, o Zanatsu, pra mim. Zanatsu é o que eu falei. É... Vai começar aqui o segundo mapa. Entre Lu e Cinco Anões e time profissional. Que eu não sei o nome que tá essa porra. Mas é a Ace Vivo Kid. Olha o time dele, como tá juntinho. E como tá morrendo todo mundo juntinho. Ó, o Sabininho. E todo... O Polo lá tá estragando o sonho de uma criança, velho. Outra coisa que eu acho muito errado no TDM, tá? Pegar xerife nessa rodada aí. Eu acho muita bobeira pegar xerife, sendo que você tem a Stinger. Ó, o Sabininho, se ele tá de Stinger agora, ele mata os quatro que tão aí, ó. Os quatro é foda. Deu uma exagerada. Mas ele mata uma galera, ó. Mas pensando em ganhar, até uma Ares é melhor, tá ligado? Se você agacha ali de Ares e quebra. Ó, eles estão os três socados... Os seis socados dentro de uma casa. Eu vou até soltar a câmera, olha aqui. Tá o time inteiro dos Pro aqui dentro. Todo mundo tomou stun. Olha isso, olha isso. Pessoal chegando no shift de costa. Nossa, o Polo olhou pra trás, mano. Cara, por que diabo o Polo olhou pra trás, mano? Mano, olha isso. O time dos Pro dominaram a casinha. Não tem mentira, velho. Como eles estão ganhando, na teoria quem tem que vir atrás é o time verde, correto? Então o Xion fez uma parede aqui pra fechar a casa. E eles que venham. Caralho, gostei, velho. Olha isso. Ó. Tá aí, mano. Os Pros usando estratégia. É isso aqui que eu queria. Tá vendo, guys? E ele tá de judge. Ele tá de judge. Olha o Xion. É, agora... Mano, olha. Como o time dos Pro abriu uma vantagem absurda, eles já estão jogando no... Eles estão com 30... Exato as 30 aqui na frente. É isso. Ou mesmo um placar do jogo passado. É, guys. Tipo assim... É triste. Não deu. Não deu. Vai! Eita... Vai mais sincronizado da história. Não sou eu que inicio, guys. Mano, esse jogo aqui eu vou falar. Eu tenho uma torcida enorme pelo time do Boga Grandão. Mas eu também tenho uma torcida muito grande pelo time do Nathan. porque eu conheço o Nathan de outros trabalhos aí, outros momentos. Cadê o... Cadê o Boga Grandão? O Nick dele era o Boga Grandão. Ele mudou, velho. Hoje o Boga Grandão não vem? Tá suave, mano. Muita estratégia. Não se mexe comigo. O time do Boga era mudar de nome, eu acho. Ah, é. O time do Boga tá... Ah, eles já estão perdendo. E isso. E o Boga não veio. Isso que me irrita, velho. Olha o spot do Strong. Não, se você meter essa, já era novo. Cadê? Oh, foi. Aiki contra... Acação? Mano, esse bagulho de furar aparelho eu descobri ontem. Assistindo o campeonato de TDM aqui. Transmitindo, velho. Bota fé. Caralho, a bovote está chegando no... Pegaram o Forte. Eu vou ter que perguntar para os manitos de onde eles são, velho. Olha lá, ganharam. 100 a 78, cacete. Mano, o Strong mata no 24, o Suki mata no 23, o behind no 22. E só lá no 20 que vai aparecer o primeiro jogador do time vermelho, o Mads, tá? Trocou? Mas aqui eu vou falar para vocês, aqui não temos mais novidades, tá? Não temos mais novidades. É... Ah lá, é a mesma combi, só trouxeram o bridge agora. Já falei isso aqui 55 vezes, mas aqui fica a minha indignação novamente, tá? Novamente o time Boga Grandão está perdendo na mira. E eu queria relembrar que o time que tem mais mira no câmbio até agora, que é o time dos pró, eles optaram por dominar uma das casinhas e ficar dentro. E aí eles farmam arma e farmam orb, ó. Enquanto o time do Boga Grandão, que está tomando um pau na mira, eles vêm cá, ó. Eles continuam abrindo na mira, pô. Ó, teve um momento... Nu, tá aí? Mari, hora dos comerciais. Opa, Nu, você tem cupom na Bonox? Não. Por quê? Porque eu não tenho. O time do Boga Grandão está querendo virar, velho. MD3 sim, mas já está 1x0 para o time verde. Ou seja, pode acabar agora ou pode ir para o próximo, o Decider. Eu queria o Decider. Eu queria 350 mapas, mas infelizmente depois desse só temos mais um MD3 caso o time verde ganhe. Mas será que o time verde vai ganhar? Não é possível. Ó, vamos ver o que o time do Boga Grandão vai fazer. Cara, olha lá, eles estão vendo que eles estão indo perdendo progressivamente e eles vão continuar abrindo meio e trocando tiro. Tá bom. Ganharam, 15 reais. Boa, o time do Natan já garantiu quinhentinho. Já é 100 para cada. Pô, 100 real. Salve, hein? É isso, guys. Time do Natan classificado. Tchau, gente. Boa sorte. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Ih, vazou uma tática. Vé, pera, deixa eu ouvir a tática deles aqui. Pera. Ah, vai. Vou ouvir a tática, vou ouvir a tática. Ok, passou. Calma. Mano, eu vou botar uma cena de smoke aí, guys. Nossa, esse é bom demais. Eu quero que a gente não vai projetores com Astra. Mano, olha a grande final da parada. Que isso, a gente vai jogar de smoke mesmo? A galera é radiante ali, viu? É, Harbor ou Viper. Agora vamos ouvir a cal do time de baixo, velho. Vou despedir pra fechar a cal lateral. Você falou o quê, Natan? Me pinga neles, velho. Se eles não enxergam, eles não matam, né? Se não enxergam, também não matam, né, Natan? Mano, estratégia. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha o time do Natan. Eita, um time passou... Pera, isso aqui vai pro céu. Um time passou pro outro. Nossa, o Polo já foi surpreendido, velho. Olha o Bang. Nossa, velho. Olha aí. Eita, só que eles esqueceram que aqui é a base deles, mano. Eles vão nascer lá e vão matar eles, velho. Nossa. A tática foi boa até os primeiros 5 segundos, né, mano? Mano, olha como o time tá jogando junto, velho. Cara, olha como eles jogam juntinho. Smocou. Cara, se smocou daí, sai daí, né? Cara, isso é um diferencial do time dos profissionais, tá? Esse é um diferencial. Sabe por quê? Eles pegam muita arma, velho. Olha, pode ver. Tem um de Spectre, um de Dog. Mano, eu vou botar na tela agora um pouco, porque só ver o domínio deles tá legal, mas eu quero ver as pinhadeiras. Pô, esse Suki, essa Suki, eu não sei que ela é a menina do time. Joga bem, velho. Tá dando bala pra... Mano, eu tô impressionado com a qualidade desse jogo, velho. Tá muito afirrado, velho. O Real, eu tô gostando muito, velho. A Suki tá quebrada, viu? Moleque, tá muito pegado. Tá 42 a 40. E o time dos prós não tá com uma vantagem muito absurda, não, guys. Muito pelo contrário, velho. Eu esperava menos do time dos Natan, tá? Mano, olha aqui. Você tem seis jogadores profissionais agora jogando contra cinco ascendentes, mais ou menos, e tá dando racha, velho. É só querer, é só se preparar. É, mas... É, agora eles pegaram uma vantagemzinha. Ó, mas o Polo também tá querendo muito, né, velho? Ele vai pagar a pizza hoje, né? Mas assim, o time do Natan começou a tomar uma pressão na base. A mira do time dos prós tá começando a destoar um pouco, velho. Uma boa estratégia agora seria, tá vendo que o time dele conseguiu dominar o canto esquerdo? Chama todo mundo pra sair por lá, entendeu? Meu Deus, Nossa, vai fechar os caras na base. Guys, vai ter uma surpresa pro MVP do campeonato também, tá? No final do campeão. Meu Deus. Eu vou escolher aqui o MVP. Olha, mano, o time do Natan, olha como eu gosto, velho. Eles estão perdendo, então o que eles fizeram? Eles começaram a marcar recuado. Pra ver se faz alguma coisa, tá ligado? Porque eles estão tomando os tabugos agora. Sei exatamente onde você está. Absurdo. É, aqui estou. Nossa. O negócio é que o Zanatos, ele botou muita... Mas o Zanatos tá 15x14, ele não tá, tipo assim... Sei lá, velho. Mas ele tá pegando o fio importante lá. Cara, o negócio é que o Fion... É, então. Nossa, 20x na frente. É, galera. Cara, foi de 0 a 100 muito rápido. Comentário preciso, Coca-Lite. De uma partida equilibrada, o time dos prós simplesmente atropelaram os caras com 21x na frente. O Polo, aparentemente, tá precisando mesmo do dinheiro, velho. Mas não acabou, guys. É MD3, o time do Natan pode trazer de volta. Mas enfim, guys. Esse aqui pode ser o último mapa do nosso campeonato, mano. Que tristeza. E ao mesmo tempo, que felicidade que correu tudo bem, graças a Deus. Pra mim ficou muito top do jeito que foi já. E um aprendizado da p***. Aí, vambora! Cara, o Polo, o Polo, o Polo, o Polo, ele é claramente um dos melhores em jogar. Tá tudo bem na tela! Olha o time! Olha o time! Olha o time! Olha o time da VivoCade, mano. Ex-VivoCade. Ex-VivoCade, agora desempregado. Eles tão jogando literalmente um colado no outro, velho. Vassi Dayman, Family Friendly. Guys, 10 kills na frente. Eu não sei... Eu não sei como é que eles... Eles ultaram e todo mundo dentro da ult. E qual vai ser a estratégia do outro time? Só aqui o Joy, bora. Olha o domínio. Olha o domínio do time do Sprof. Olha o domínio. Dominaram o mercado ali, né? Dominaram o mercado. Eles tão ganhando. Só o Polo. Olha o Polo, o Polo! Correu pra dentro. Eles vão ganhar no tempo, será, velho? Quando a Viper outra nesse lugar, fica parecendo um negócio muito errado. Olha aqui, nessa região ali onde tá o pessoal. Olha isso, olha isso aqui, olha isso aqui. Eles não vão conseguir matar a Viper, porque pra matar a Viper eles vão passar por aqui. E aqui, tem gente olhando. Os Anatos não vão nem jogar o round, ó. E o Polo lutou pra tirar eles daqui. Eles vão ganhar no tempo. Ó, o que que eles podem fazer, tá? Eles podem entrar aqui, colocar fio do Cypher, parede da sede e ficar ali dentro. Aqui eles tão... Mas se eles estivessem aqui dentro... Olha lá, olha lá. Entrou e já foi pro caralho. E aqui o Zanatos, olha, ele foi passar um café. Ele tá vendo aqui de qual que é, ó. Olha aí, ó. Cadê o Zanatos? O Zanatos tá na ult ainda. Ó, olha lá, eles tão dançando. Olha lá! Eu vou lá ouvir a comunicação do time do Zanatos. Qual foi? Ai. É, ninguém tá me protegendo mais. Tô colocando na direita, cara. Eu tô aqui, ó. Dois direita, três direitos. Ninguém tá me protegendo. Eu tô aqui, tô aqui, ó. Batei dois. Eu vou deixar a torrenta na direita. Tem dois pro meio, mano. Eles vão dar a volta na ult. Sai, sai. Liguei a parede. 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 Fechou. Ah, eu vou sair lá. Ah, eu vou sair lá. Ah, eu vim no cara cedo. Não sei, né? Eu tô morrendo todas as vezes. Isso, Adel. Vamos pegar na direita agora mesmo. Vamos pegar a gente. Calma, calma. Matei o cara na parede. Eu não tô na parede morrendo. É, que GG. Que o Nathã vai mamar. Cara, muito legal a ult da Viper, tá, véi? Muito legal. Gostei demais, mano. Papo reto, véi. É isso, guys. É isso. Temos o nosso primeiro campeão, velho. Nosso primeiro campeonato de TDM. Bybonox. O melhor site pra você garantir o seu gift card com segurança e praticidade. Aproveite a Black Week e ganha três vezes mais pontos de batalha. Pontos no par de batalha em gift cards específicos que vão aparecer lá. Então, dei uma olhada. É, rapaziadinha. Não deu outra. A bagatelinha de 1.500 conto pra casa. Gostaram da ult? Cara, e eu. Parabéns. Achei maravilhoso aquilo ali, viu? Ninguém fez isso. Ô, galera. Tem um MVP do camp também que ganhou uma parada. É, Zanatos. Exatamente. Parabéns, Zanatos. Você foi o MVP do campeonato, mano. E, pô, uma forma de agradecer o seu desempenho. Você acabou de ganhar. Um parabéns mesmo. Não tem porra nenhuma. Sem robbery! Sai. Tchau, tchau.